Pessoal, é com muito pesar que eu venho trazer aqui essa notícia no canal Mais Rock sobre a morte de um guitarrista que vocês sabem que eu admiro, acompanho o trabalho dele desde sempre, mas infelizmente através do câncer, essa doença aí que é brincadeira, mas Ed Van Halen nos deixou, pessoal. Bom, acompanhei agora aqui no Twitter do filho dele, o Wolf Van Halen, e foi confirmado. Ed Van Halen nos deixou agora, dia 6 de outubro de 2020. Esse ano não está fácil para ninguém, mas em 2019 nós perdemos vários artistas, vários instrumentistas, e esse ano aí, infelizmente, devido a essa pandemia toda, e agora vai mais um aí, né, cara da guitarra, cara que inspirou tanto a gente, guitarristas. Eu vou trazer um vídeo especial sobre o Ed, sobre o Van Halen, mas agora eu só quero compartilhar com vocês, que também são fãs, como eu, esse cara aí, ó, está aparecendo aí na tela, tá? Meus sentimentos à família Van Halen, meus sentimentos à gente que é fã desse cara. Eu não gostaria nunca de dar essa notícia aqui no canal. Vai com Deus, irmão. E aí E aí E aí E aí E aí